Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vim fazer uma abertura de caixa da Natura. É um pedido que chegou hoje. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. O pedido que foi metade de cliente e algumas coisas pra pronta entrega. E já começo aqui, ó, pelas sacolas. Eu pedi dois combos de sacolas, que vem dois mini. Também vieram três flaconetes. Esse aqui é o novo Luna Força. Uma fragrância bem deliciosa. Então vieram as amostras dele. Pedi também um Ecos Murumuru. Esse aqui é o... Deixa eu ver. O condicionador Antiqueta. Esse é de uma cliente. Ela pediu os quatro produtos. Aliás, os cinco produtos. Esse aqui é o shampoo Murumuru também. Pedi também um shampoo. Esse aqui é o Pós Química da linha Natura Pante. Esse aqui é de uma cliente. Pedi a nova fragrância, que é o Capim Limão e Hortelã. Amei a cor. Um verde limão bem bonito. E veio o combo Colônia e Hidratão. Ele está com preço promocionado. Eu pedi pra ver se os clientes gostam dessa fragrância, né? Todas as fragrâncias que a linha Natura Pante Dia lança, costumam ser bem aceitas pelos clientes. Alguns mais, outros menos. Essa fragrância é uma fragrância nova. Então eu pedi pra ter aqui na loja disponível. Pedi também um condicionador do Mamãe Bebê. Estava sem ele também. Então eu pedi pra pronta entrega. Nessa caixa aqui, ó. Já veio a nova revista Ciclo 7. Essa aqui já é a nova. Pedi também um corretivo. Esse aqui é o corretivo lá da linha 1, né? Pedi ele na cor médio 22. E esse aqui é pronta entrega. Inclusive, gostei bem da embalagem. Que agora, antes era uma embalagemzinha transparente. Agora é um transparente meio fosco. Esse aqui é pronta entrega. Olha só. A primeira caixa, já abri. Agora eu vou pra segunda caixa. Esse pedido foram duas caixas que vieram. Acredito que por causa das sacolas que eu pedi. E nessa segunda caixa, ó. Vieram mais dois combos de sacola PP. E mais dois combos de sacola P. Então foram dois combos que eu pedi. Cada combo vem três kits de embalagem. Em tamanhos diferentes. Pedi também um hidratante no aspecto de cacau. Ele estava também com preço promocionado. Então foi esse aqui que eu pedi. Pronta entrega. O sabonete líquido. Também da mesma fragança. No aspecto de cacau. Pronta entrega também. Pediu o combo do Andirova. Refio. Irregular. Essa fragrância aqui, além de ela ser muito cheirosa ao cheiro. Ela também dá uma hidratação na pele. E a pele fica parecendo seda. Eu amo essa fragrância. Porque ela tem um cheiro bem agradável. Olha só a máscara do Murumuru pra cabelos. Com queda. Esse aqui é da cliente. Veio também o creme de pentear. Murumuru. E da mesma linha a pasta. Isso aqui é a pasta pré-shampoo. Também da mesma que eu. Ela tirou a linha completa do Murumuru. Vieram três flaconetes do Ilia Secreto. Três flaconetes também da nova fragrância. Capim, limão e hortelã. Um na fragrância Amora Vermelha. E finalizando o condicionador pós-química do Natura Pan. Então esse aqui é de uma cliente tão bela aqui do xampu e condicionador. Então gente, foi isso. A minha abertura de caixa. Convido você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve. Deixa o teu like. Ativa o sininho das notificações. Pra que toda vez que tiver um novo vídeo. Você poder ser notificado. E está por dentro de todos os vídeos. Tá bom? Tchau gente e até o próximo vídeo.